O indicativo, ô Galba, que eu vou gravar aqui no log, ok? Nosso primeiro contato aí, PY7, Golf Bravo, PY2 MST, Adriano São José dos Campos. Ok, Galba, tá registrado aqui, viu? Tá registrado o nosso primeiro contato aí, em 10 metros. Tá bom? Chega bem. O áudio é o mesmo do zap zap lá, não muda nada não. Pena que a minha antena baixei um pouco, rapaz. Tá vindo uma chuva aqui, eu tô gravando, porra, eu vou mandar pra você. Tá bom? Eu vou gravar ali, porra, pra você ver como que tá fechado. Eu tô abusando de mexer aqui com o rádio, hein? Ali, ó. Olha o tempo e a antena ali. Aí, ó. Tá aí a moça, né? Uma indicação sua por aí, né? Projeto aí que você enviou pra gente. A gente pediu pro colega Zé que tá por aqui e tá funcionando, tá dando resultado, viu? Melhoramos muito por aqui agora nesse contexto. Tá bom, Adriano? Graças pela orientação. PAPEC 7, Golf Bravo, PY2 MST, Serra Sango. Ok, Galba. Bom concurso pra você. Vou correr frequência, não fecha frequência, hein? Fecha a propagação aí. Pra mim, tá abrindo pra todo lado aqui. Tá bom? Eu fiz um videozinho e depois eu mando pra você. Combinado, então. Um abraço. A situação foi toda nossa. 73. 73. 73. 73. 73. 73.